Olá a todos! Hoje eu trago-vos um vídeo que pelo título vocês já conseguem ver que vai ser um vídeo rápido, a princípio, porque estamos a dizer dicas rápidas de maquilhagem. Eu lembrei-me de começar a fazer este tipo de vídeos, porque vocês estão a ver que o título diz dicas rápidas de maquilhagem, lápis de olhos, porque hoje vai ser acerca de lápis de olhos. Mas depois eu vou ter muitos mais vídeos de dicas rápidas com um produto ou outro, ou uma técnica. E eu basicamente tive esta ideia porque eu tenho muito hábito de, antes de ir dormir, estar no meu tablet a ver vídeos de outras youtubers, de outros youtubers, e faço muito isso antes de ir dormir. E eu não gosto muito de ver vídeos que são muito compridos. Para eu ver um vídeo muito comprido, de 15, 20 minutos, eu tenho de estar com muito tempo disponível, o que muitas vezes não é o caso. E eu comecei a pensar que maior parte dos meus vídeos têm essa duração. Por isso, achei que era uma boa ideia continuar com os vídeos que eu estou a fazer, mas de vez em quando fazer alguns vídeos assim mesmo curtinhos, assim bem express, para quem tem pouco tempo, como acontece comigo, poder ver na mesma os vídeos. Por isso, hoje trago a nossa primeira dica express de maquilhagem. Eu não sei se vocês já repararam, mas eu hoje estou sem lápis aqui na linha d'água dos olhos. Tenho eyeliner, tenho sombra, mas aqui embaixo não tenho. E eu vou colocar com vocês, porque muita gente acha que eu colocar lápis de olhos, é só colocar e tá. E fica aquele risco básico que não tem assim piada nenhuma. E com um passo extra, que é a colocação da sombra a esfumar, fazemos com que o lápis dure muito mais tempo e fique muito mais bonito. Por isso, eu vou fazer zoom para nós vermos. Então, eu vou começar a colocar o lápis. Eu, para este tutorial, eu vou utilizar este lápis porque ele é bem pigmentado e é muito, muito económico e eu estou rendida. Que é o Master Drama da Maybelline, o Coll Liner. E o que eu vou fazer, eu vou puxar a linha d'água para fora, como vocês conseguem ver, e vou pôr lápis preto na linha d'água. Eu sei que há muita gente que coloca assim diretamente, mas isto pode ser muito perigoso, porque se nós tocamos com o lápis no globo ocular, pode-se tornar extremamente doloroso e perigoso. E pronto. Desta maneira, nós colocamos o lápis de olhos de maneira inofensiva, sem magoar o olho. E agora, vou este lado também, afastamos. Estão a ver? Temos que descolar aqui a linha d'água do globo ocular e passamos suavemente em toda a linha de olhos. Quem sente que se calhar que tem tendência a lacrimo já mais, o que eu aconselho é vocês, de vez em quando, largarem e pescarem o olho. Pronto, este normalmente é o lápis que quase toda a gente utiliza, ou então muitas de vocês utilizam. E não tem piada nenhuma. Então, ele para além de ficar assim demasiado, na minha ideia, fica demasiado artificial, porque vê-se mesmo ali o início e o final do lápis, e ele tem tendência a aburratar com muito mais facilidade. Por isso, eu agora o que vou fazer, vou pegar num pincel assim, bem pequenino, como vocês estão a ver. Este pincel é da Make Up For Ever, mas vocês podem utilizar o que vocês entenderem. E vou utilizar uma sombra preta. Eu vou utilizar esta sombra preta aqui, desta paleta da Make Up For Ever. E vocês estão a ver que ela é mesmo preta, preta, preta. É preta mate. Mas se eu quisesse, podia utilizar a sombra que eu entendesse. Podia ser castanha, podia ser castanha para um efeito mais natural. Pode ser também uma sombra colorida, ou então pode ser a sombra preta para ir de acordo com o lápis preto. E agora, o que eu vou fazer é vou, com o pincel que eu vos estive a mostrar, bem juntinho à linha das pestanas, vou passar a minha sombra preta. Ali bem até ao canto. Ok. E agora, num último passo, o que eu vou fazer é novamente afastar e vou passar aqui o lápis preto também na linha d'água. Isto o que é que vai fazer? Esta sombra preta que nós acabamos de colocar aqui na linha d'água vai secar o lápis e vai fazer com que ele dure muito mais tempo. Os lápis à prova d'água, eles já automaticamente duram muito mais tempo do que com o lápis normal. Mas, por isso, se vocês fizerem isto com um lápis normal, ele vai durar muito mais tempo. Se fizerem com um lápis à prova d'água, ele vai durar... Imenso, imenso tempo. Como vocês podem ver, comparem um olho com o outro. Parece que este já tem automaticamente uma maquilhagem muito mais trabalhada, enquanto que este está muito mais básico. A mínima coisa, até de máscara ou de sombra, que cair aqui vai-se notar, enquanto que aqui está este aspecto muito mais esfumado, até é muito mais sexy. E, por isso, acho que fica muito melhor. Muitas de vocês não fazem. Isto até podem fazer com uma cotonete. Que isto não leva tempo quase nenhum, é um minuto. É só esfumar com um cotonete. Depois, com um pincelzinho ou com uma cotonete mesmo, podem pôr um bocadinho de pó de sombra por fora e um bocadinho por dentro. Fecham o olho para transferir para a parte de cima e está. E agora já temos nos dois olhos colocados. E estão a ver que fica logo uma maquilhagem a parecer muito mais trabalhada, muito mais sensual, muito mais bonita. E não leva tempo nenhum. A sombra que nós colocamos pode ser da cor do lápis que nós colocamos ou não. Por isso, podem se basear nisso, como podem também não ter qualquer tipo de relação. É claro que eu não coloquei, mas podia ter finalizado com uma máscara de pestanas. Eu estou sempre a olhar ali para o lado, porque eu estou-me a ver no LCD, já que eu não tenho espelho. E vou-me guiando por aqui para apontar as coisas, porque eu sei perfeitamente que aqui é para onde eu estou a olhar para me guiar. E que a câmera fica aqui. Há aqui um tutorial bem rápido com uma dica que eu espero que para muitas de vocês seja novidade. E para outras não seja novidade, mas seja sempre um relembrar. E amanhã ao fazerem a vossa maquilhagem vocês se lembrem e ponham em prática esta dica. Não se esqueçam também que para mais dicas e truques podem seguir o meu Facebook, o meu Instagram. Quer dizer, podem ver por esse lado todo o blog em que vou ter lá toda a informação deste vídeo. E sabem que eu ponho sempre qual é o verniz que eu estou a utilizar, qual é o batom, tirando quando eu digo no próprio vídeo. Eu ponho sempre lá toda a informação. Também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal que eu fico muito feliz. Um beijinho enorme e até ao próximo vídeo.